Olá, bem-vindo ao canal Livros do Mundo. Hoje, sobre uma coincidente indicação de um inscrito e amigo especial, Rafael, do canal Fisionomia, viajaremos quase 150 anos ao passado para trazer mais uma excelente e relevante obra sobre o negócio, intitulada The Art of Manninger, escrita por P.T. Barnum e será um prazer guiá-lo através desse fascinante trabalho que ainda permanece relevante a nós, mesmo tendo sido escrito há mais de um século desde sua publicação em 1882. P.T. Barnum, conhecido por ser um dos maiores showmans e empresários do século XIX, compartilha nesse livro sua sabedoria e experiência, acumulada ao longo de uma vida dedicada ao espetáculo e aos negócios. A arte de ganhar dinheiro não é apenas um guia prático para o sucesso financeiro, mas também é uma obra que oferece insights atemporal sobre a mentalidade empreendedora. Ao longo da audição, permita-se mergulhar nos conselhos perspicazes de Barnum sobre como preparar nos negócios e na vida. Seja preparado para descobrir estratégias que ele acreditava serem essenciais para alcançar o sucesso financeiro e a realização pessoal, que certamente funcionarão para nós nos dias presentes. Agora então relaxe e desfruta desse audiolivro inspirador, enquanto exploramos juntos a arte de ganhar dinheiro. Mas antes do início da leitura, venho lhe pedir a sua inscrição no canal e o seu gostei e o acionamento do sininho, para você ser notificado pelo Youtube toda vez que lançarmos um novo vídeo por aqui. E a você que já é nosso inscrito, peça um favor muito especial, que divulga o nosso canal em suas redes sociais, que ajudará muitíssimo em nosso crescimento. Enfim, a todos o meu muito obrigado e vamos à leitura do livro. Introdução A Arte de Ganhar Dinheiro ou Dicas e Ajudas para Fazer Fortuna Por P.T. Barron Publicado originalmente em 1882 por G.S. Olivet & Co. Nos Estados Unidos, onde temos mais terra do que pessoas, não é nada difícil para a arte de conseguir dinheiro. Pessoas com boa saúde ganham dinheiro. Nesse campo relativamente novo, há tantos caminhos abertos para o sucesso, tantas vocações que não estão lotadas, que qualquer pessoa de ambos os sexos, que esteja disposta, pelo menos por enquanto, a se envolver em qualquer ocupação respeitável que se ofereça, pode encontrar um emprego lucrativo. Aqueles que realmente desejam alcançar a independência precisam apenas se dedicar a isso e adotar meios adequados, como fazem em relação a qualquer outro objetivo que desejam alcançar. E a coisa será facilmente realizada. Mas, por mais fácil que seja ganhar dinheiro, não tenho dúvida que muitos dos meus leitores concordarão que é a coisa mais difícil do mundo mantê-lo. O caminho para a riqueza é como o Dr. Frank realmente diz, tão simples quanto o caminho para o moinho. Ele consiste, simplesmente, em gastar menos do que ganhamos. Esse parece ser um problema muito simples. O Sr. MacGyber, das Felizes Criações de Daniel Dickes, coloca o caso sob a luz forte, quando diz que ter uma renda de 20 libras por ano e gastar 20 libras e 6 pence é o mais miserável dos homens. Ao passo que ter uma renda de apenas 20 libras e gastar apenas 19 libras e 6 pence é o mais feliz dos mortais. Muitos dos meus leitores podem dizer, entendemos isso, isso é economia, e sabemos que economia é riqueza. Sabemos que não podemos comer o nosso bolo e ficar com ele também. No entanto, eu me permito dizer que talvez os casos de fracasso surjam com o erro nesse ponto do que em quase qualquer outro. O fato é, muitas pessoas acham que entendem de economia quando, na verdade, não entendem. A verdadeira economia é mal interpretada e as pessoas passam a vida sem compreender adequadamente o que é esse princípio. Alguns dizem, eu tenho uma renda de tanto e aqui o meu vizinho tem o mesmo. No entanto, todo ano ele ganha algo a mais e eu fico aquém. Por que isso acontece? Sei tudo de economia. É, você acha que sabe, mas não sabe. Há muitas pessoas que pensam que economia consiste em economizar as peças de queijo e as pontas de vela ou cortar centavos na conta da lavandeira e fazer todo tipo de pequenas coisas mesquinhas. Economia não é maldade. O infortúnio também é que essa classe de pessoas permite que a economia seja aplicada em apenas uma direção. Elas acham que são tão maravilhosamente econômicas a economizar meio centavo que deveriam gastar dois. O que acham que podem se dar ao luxo de esbanjar em outras direções? Antes que o óleo de querosene ser descoberto ou pensado, era possível parar durante a noite em quase qualquer casa de fazendeiro nos distritos agrícolas e ter um jantar bom. Mas, depois do jantar, ele poderia tentar ler na sala de estar e acharia impossível com a luz ineficiente de uma vela. O anfitrião tendo seu dilema diria que é muito difícil ler aquilo à noite. O provérbio diz que é preciso ter um navio no mar para poder queimar duas velas ao mesmo tempo. Nunca temos uma vela extra, exceto a ocasiões especiais. Essas ocasiões extras ocorrem talvez duas vezes por ano. Dessa forma, a boa mulher economiza 5, 6 ou 10 dólares nesse período. Mas a informação que pode ser obtida com o uso da vela extra é a seguinte. Com certeza, supera em muito uma tonelada de velas. O problema não termina aqui. Sentindo que é tão econômica em velas de sebo, ela acha que pode se dar ao luxo de ir frequentemente à vila e gastar 20 ou 30 dólares em fitas, enfeites, e muitos dos quais são desnecessários. Essa falsa conotação pode ser vista com frequência em homens de negócios e, nesses casos, muitas vezes se estendem ao papel de carta. Ele encontra bons empresários que guardam todos os envelopes velhos em pedaços de papel e não rasgariam uma nova folha de papel, se pudesse evitar por nada no mundo. Isso é bom. Eles podem, de certa forma, economizar 5 ou 10 dólares por ano. Mas, sendo tão econômico, apenas em papel carta, acham que pode se dar ao luxo de perder tempo em dar festa, caras e dirigir suas carruagens. Essa é uma ilustração da frase de Dr. Flank. Economizar na torneira, desperdiçar no buraco. Um centavo sábio, uma libra tola. Punk, ao falar sobre essa classe de pessoas como uma ideia, diz que elas são como o homem que comprou o harém de um centavo para jantar de sua família e depois contratou uma carruagem de quatro pessoas para levar-o à casa. Nunca conheci um homem que tivesse sucesso praticando esse tipo de economia. A verdadeira economia consiste em sempre fazer com que a renda exceda a despesa. Use roupas velhas por mais tempo, se necessário. Despeça-se o par de luvas novas com certo vestido velho. Viva com o alimento mais simples, se necessário, de modo que todas as circunstâncias, a menos que ocorra que, em algum acidente previsto, haverá uma margem a favor da renda. Um centavo aqui, um dólar ali, colocados a juros, vão se acumulando. Dessa forma, o resultado desejado é alcançado. Talvez seja necessário algum treinamento para realizar essa economia, mas, uma vez acostumado, você descobrirá que há mais satisfação em economizar racionalmente do que em gastar irracionalmente. Aqui está uma renda que eu recomendo. Descobri que ela funciona com excelente cura para a extravagância e, especialmente, para a economia equivocada. Quando você descobrir que não tem excedente no final do ano e, ainda assim, tem uma boa renda, aconselho que pegue algumas folhas de papel e transforme em um livro e anote cada item da despesa. Registre todos os dias ou semana em duas colunas, uma com o título de necessidade ou mesmo conforto e outra luxo. E você verá que a última coluna será o dobro ou triplo e, com frequência, dez vezes maior que a primeira. Os verdadeiros confortos da vida custam apenas parte do que a maioria de nós pode ganhar. O Dr. Frank diz que são os olhos dos outros e não os nossos próprios olhos que nos arruinam. Se o mundo fosse cego, exceto eu, não importaria com as roupas e os móveis finos. É o medo do que a senhora Grant possa dizer que mantém o nariz de muitas famílias dignas à pedra de amolar. Nos Estados Unidos, muitas pessoas gostam de repetir que somos todos livres e iguais. Mas isso é um grande erro em mais de um sentido. O fato de nascermos livres e iguais é uma verdade grandiosa em um sentido. Mas nem todos nascemos igualmente ricos e nunca o seremos. Alguém pode dizer, há um homem que tem uma renda de 50 mil dólares por ano, quando eu tenho apenas mil. Conheci um sujeito que, quando era pobre como eu, agora ele é rico e acha que é melhor do que eu. Vou lhe mostrar que sou tão rico quanto ele. Vou comprar um cavalo e uma charrete. Não posso fazer isso. Mas vou alugar um e andar à tarde na mesma estrada que ele. Assim, provarei que eu sou tão bom quanto ele. Meu amigo, não precisa se dar esse trabalho. Você pode facilmente provar que é tão bom quanto ele. Você só precisa se comportar tão bem quanto ele. Mas você não pode fazer ninguém acreditar que você é rico como ele. Além disso, se você se comportar dessa maneira, desperdiçará o seu tempo e gastará o seu dinheiro. Sua pobre esposa será obrigada a esfregar os dedos em casa, comprar chá, duas onças em cada vez e tudo mais na mesma proporção, para que você possa manter as aparências. E, no final das contas, não enganar ninguém. Por outro lado, a senhora Smith pode dizer que a vizinha ao lado se casou com Jonathan pelo dinheiro dele. E todo mundo diz isso. Ela tem um belo chale de pelo de camelo de mil dólares e fará com que Smith lhe compre uma imitação. Esse sentará em um banco ao lado da vizinha, na igreja, para provar que ela é igual. Minha boa mulher, você não vai pedir muito se sua vaidade ou inveja tomar a dianteira. Nesse país, onde acreditamos que a maioria deve governar, ignoramos esse princípio de respeito à moda. E deixamos que um punhado de pessoas que se autonomiam na aristocracia crie um falso padrão de perfeição. E, ao tentarmos atingir esse padrão, constantemente nos mantemos pobres. O tempo todo, cavando para manter as aparências externas. É muito mais sábio ser uma lei para nós mesmos de dizer, vamos regular nossas saídas de acordo com a nossa renda e guardar algo para um dia chuvoso. As pessoas devem ser sensatas na questão de obtenção do dinheiro, quanto em qualquer outro assunto. Causas semelhantes produzem efeitos semelhantes. Não é possível acumular uma fortuna tomando o caminho que leva à pobreza. Não é preciso que nenhum profeta nos diga que aquele que vivem plenamente em acordo com suas posses, sem nenhum pensamento de retorno nesta vida, nunca poderão alcançar uma independência financeira. Homens e mulheres, acostumados a satisfazer todos os caprichos e vontades, acharão difícil. A princípio, reduzi suas várias despesas desnecessárias e sentirão que é uma grande abenilação viver em uma casa menor do que estavam acostumados. Com móveis mais baratos, menos companhia, roupas mais baratas, menos empregado, menos bailes, festas, idas ao teatro, passeios de carruagem, excursões de lazer, fumar charuto, beber bebidas alcoólicas e outras extravagâncias. Mas, no final das contas, se eles tentarem o plano de colocar um ovo no ninho ou, em outras palavras, uma pequena quantia de dinheiro a juros ou judiciosamente vestidas em terras, ficarão surpresos com o prazer que terão ao aumentar constantemente uma pequena pilha que, como todos os hábitos econômicos que são gerados por esse curso. A roupa velha, o chapéu e o velho vestido se virão em outra estação. A água de cróton ou de nascente tem o melhor sabor que o champanhe. Um banho frio e uma caminhada rápida será mais estimulante que um passeio na melhor carruagem. Uma conversa social, uma noite de leitura no círculo familiar ou uma hora de jogo de caça ao sapatinho ou serão mais agradáveis do que uma festa de 50 ou 500 dólares. Quando a reflexão sobre a diferença de custo for feita por aqueles que começam a conhecer os prazeres de economizar, milhares de homens são mantidos pobres e dezenas de milhares se tornam pobres depois de terem adquirido o suficiente para manterem bem durante toda a vida, em consequência de seus planos de vida terem sido feitos em uma plataforma ampla demais. Algumas famílias gastam 20 mil dólares por ano, outras muito mais e dificilmente saberiam como viver com menos, enquanto outras ganham uma vida mais sólida frequentemente com uma vigésima parte dessa quantia. Prosperidade é uma provação mais severa que a adversidade, especialmente a prosperidade repentina. Fácil vem, fácil vai. É um provérbio antigo e verdadeiro. O espírito do orgulho e a vaidade, quando permitido, é o verme eterno que corrói os próprios órgãos vitais das nossas posses mundana de um homem, sejam elas pequenas ou grandes, centenas ou milhões. Muitas pessoas, quando começam a prosperar, imediatamente expandem suas ideias e começam a gastar em luxos, até que, em pouco tempo, suas despesas engolem sua renda e elas ficam apoiadas em suas tentativas ridículas de manter as aparências e causar sensação. Conheço um senhor de posses que diz que, quando começou a prosperar, sua esposa queria um sofá novo e elegante. Este sofá, diz ele, me custou 30 mil dólares. Quando o sofá chegou à casa, foi necessário comprar cadeiras para convidar com ele, depois aparadores, tapetes e mesas para corresponder a eles, e assim por diante. Com todo o estoque de imóvel, quando finalmente se descobriu que a casa em si era muito pequena e antiquada para os móveis, e uma nova foi construída para corresponder às novas compras. Dessa forma, acrescentou meu amigo, somando o gasto de 30 mil dólares causado por aquele único sofá, e acrescentando na forma de empregados, equipamentos e despesas desnecessárias para manter um bom estabelecimento. Um gasto anual de 11 mil dólares e bem apertado. Enquanto que, há 10 anos, viviam muito mais conforto real, porque com muito menos cuidado, com o mesmo número de centenas. A verdade é que, continuou ele, esse sofá teria me levado à falência inevitável, se um título de prosperidade sem precedente não tivesse me mantido acima, e se eu não tivesse impedido o desejo natural de cortar caminho. A base do sucesso na vida é a boa saúde, esse é o substrato de fortuna, e também a base da felicidade. Uma pessoa não consegue acumular uma fortuna muito bem quando está doente. Ela não tem ambição, não tem incentivo, não tem força. É claro que há pessoas que têm saúde ruim, e não podem evitar isso. Não pode gerar que essas pessoas acumulem riquezas, mas há muitas pessoas com saúde ruim que não precisam ser assim. Se, portanto, a saúde saudável é a base do sucesso e da felicidade na vida, como é importante estudarmos as leis da saúde, que são apenas outra expressão para as leis da natureza. Quanto mais nos aproximamos da lei da natureza, mais próximos estaremos da boa saúde. E, no entanto, quantas pessoas existem que não prestem atenção nas leis naturais, mas as transgridem completamente, mesmo contra a sua própria inclinação natural. Temos que saber que o pecado da ignorância nunca é ignorado no que diz respeito à violação das leis da natureza. Sua infração sempre traz penalidades. Uma criança pode enfiar o dedo nas chamas sem saber que ele vai se queimar, e assim sofre. E nem mesmo o arrependimento impedirá a esperteza. Muitos de nossos ancestrais sabiam muito pouco sobre o princípio da ventilação. Eles não sabiam muito sobre o oxigênio, independentemente de qualquer outro dia em que conhecessem. E, consequentemente, construíam suas casas com pequenos quartos de sete por nove pés. E esses bons velhos puritanos piedosos se trancavam em uma dessas celas, faziam suas orações e iam para a cama. Pela manhã, eles agradeciam devotamente pela preservação de suas vidas durante a noite. E ninguém tinha motivo melhor para agradecer. Provavelmente, alguma grande rachadura na janela ou na porta deixava entrar um pouco de ar fresco. Assim, os salvavam. Muitas pessoas violam conscientemente as leis da natureza contra seus melhores impulsos por uma questão de moda. Por exemplo, há uma coisa que nenhum ser vivo, exceto um vilverme, jamais amou naturalmente, que é o tabaco. No entanto, quantas pessoas existem que deliberadamente treinam um apetite antinatural e superam essa aversão implantada pelo tabaco, a tal ponto que passam a amá-lo. Elas se apossaram de um veneno venenoso e o consumiram. Elas se apossaram de uma erva venenosa e imunda, ou melhor, que se apodera delas com firmeza. Há homens casados que andam por aí cuspindo suco de tabaco no tapete, no chão, e às vezes até mesmo em suas esposas. Eles não expulsam suas esposas de casa como homens bêbados. Mas as suas esposas, não têm dúvidas, muitas vezes desejam que eles estivessem fora de casa. Outra característica perigosa é que esse apetite artificial, assim como o ciúme, cresce de acordo com aquilo de que se alimenta. Quando se ama o que não é natural, cria-se um apetite mais forte pelo que é prejudicial do que pelo desejo natural pelo que é inofensivo. Há um velho provérbio que diz que o hábito é a segunda natureza, mas o hábito artificial é mais forte do que a natureza. Por exemplo, um velho mascador de tabaco, seu amor pelo quit, é mais forte do que o amor por qualquer tipo específico de alimento. É mais fácil ele abandonar a carne assada do que a maconha. Os jovens lamentam o fato de não serem homens. Gostariam de ir para a cama como meninos e acordar como homens e, para isso, copiam os maus hábitos dos mais velhos. Os pequenos Tommy e John veem seus pais ou tios fumando um cachimbo e dizem, se eu pudesse fazer isso, também seria um homem. O tio John saiu e deixou seu cachimbo de tabaco. Vamos experimentar? Pegaram o fósforo e acendem. Então, dão uma bafonada. Vamos aprender a fumar. Você gosta, John? O rapaz responde com tristeza. Não muito, tem um gosto amargo. Aos poucos, ele palidece, mas persiste e logo oferece um sacrifício no altar da moda. Mas os meninos se dedicam a preservar até que, por fim, vencem seus apetites naturais e se tornam vítimas dos gostos adquiridos. Falo, acordo com as regras, pois notei seus efeitos em mim mesmo. Chegando a fumar 10 ou 15 charutos por dia, embora não tenha usado a erva nos últimos 14 anos, nunca mais o farei. Quanto mais um homem fuma, mais ele deseja fumar de mochar outro fumado, simplesmente desperta o desejo de fumar outro. E assim por diante, incessantemente. Tomemos como exemplo o fumante de tabaco. Pela manhã, ao se levantar, ele coloca uma moeda na boca e a mantém lá o dia todo, nunca a tirando, exceto para trocá-la por uma nova. Ou quando vai comer, ah, sim, em intervalos durante o dia e a noite. Muitos mastigadores tiram a moeda e a mantêm na mão por tempo suficiente para tomar um drink e, então, a colocam de volta. Isso simplesmente prova que o apetite pelo rum é ainda mais forte do que pelo tabaco. Quando o mascador de tabaco vai à sua casa de campo e você mostra a ele sua adega e a sua casa de frutas e as belezas do seu jardim, quando você oferece a ele algumas frutas frescas e maduras e diz, meu amigo, tem aqui aves mais deliciosas, maçãs, pera, pêssegos e damasco, eu as importei da Espanha, França e Itália. Veja só essas uvas deliciosas, não há nada mais delicioso nem mais saudável do que frutas maduras. Então, sirva-se, quer vê-lo se deliciar com essas coisas. Ele enrolará o caro quid sob sua língua e responderá, não, obrigado, tem um tabaco na boca. Seu paladar ficou narcotizado pela erva nociva e ele perdeu, em grande parte, o gosto delicado e invejável das frutas. Isso mostra que os atos caros, inúteis e prejudiciais que os homens adquirem, falo por experiência própria. Fumei até tremer como uma folha de álamo. O sangue me subiu a cabeça e tive uma palpitação no coração, que pensei ser uma doença cardíaca, até quase morrer de susto. Quando consultei meu médico, ele disse, pare de usar tabaco. Eu não estava apenas prejudicando a minha saúde e gastando muito dinheiro, mas também estava dando um mau exemplo. Obedeci ao seu conselho. Nenhum jovem do mundo parecia tão bonito como ele achava que era, uma mulher atrás de um charuto de 15 centavos, ou um mere chan. Essas observações se aplicam com dez vezes mais força ao uso de bebida intoxicante. Para ganhar dinheiro, é preciso ter um cérebro claro. O homem precisa ver que 2 e 2 são 4. Ele deve traçar todos os seus planos com reflexão e previsão e examinar atentamente todos os detalhes e os prós e contras do negócio. Assim como nenhum homem pode ser bem-sucedido nos negócios, a menos que tenha um cérebro que o capacite a traçar seus planos e o raciocínio que ele guie em sua execução. Da mesma forma, não importa quanto o homem possa ser abençoado com a inteligência. Se o seu cérebro estiver confuso em seu julgamento, distorcido por bebidas intoxicantes, é impossível que ele realize negócios com sucesso. Quantas boas oportunidades já passaram para nunca mais voltar, enquanto um homem estava tomando um copo social com seu amigo? Quantas negociações tolas foram feitas sob a influência do Nervini, que temporariamente faz com que a vítima pense que é rica? Quantas oportunidades importantes foram adiadas pela manhã e depois e para sempre, porque a taça de vinho colocou o sistema em um estado de lacidão, neutralizando as energias tão essenciais para o sucesso dos negócios. Em verdade, o vinho é um escarnecedor. O uso de bebida intoxicante como bebida é uma paixão, assim como o fumo de ópio para os chineses. O primeiro é tão destrutivo para o sucesso do homem de negócios quanto o segundo. É um mal absoluto, totalmente indefensável à luz da filosofia, da religião, do bom senso. É a origem de quase todos os males em nosso país. Não confunda sua vocação. O plano mais seguro e mais garantido de sucesso para o jovem que está começando a vida é escolher a vocação mais adequada a seus gostos. Os pais irresponsáveis, geralmente, são muito negligentes em relação a isso. É muito comum um pai dizer, por exemplo, tenho cinco filhos, vou fazer o Billy um clérigo, o João um advogado, o Tom um médico e o Dick um fazendeiro. Então, ele vai à cidade e procura saber o que fazer com o Sam. Ele volta para casa e diz, Sam, veja que a relogiaria é um ótimo negócio, gentil e agradável. Acho que vou fazer você um horíveis. Ele faz isso independentemente das inclinações naturais ou do gênio de Sam. Todos nós, sem dúvida, nascemos para um propósito sábio. Há tanta diversidade em nossos cérebros quanto nos nossos assemblages. Alguns nascem mecânicos naturais, enquanto outros têm uma grande aversão a máquinas. Reúnam uma duta de garotos de 10 anos e logo verá que dois ou três estão esculpindo algum dispositivo engenhoso, trabalhando com ferraduras ou máquinas complicadas. Quando eles tinham apenas 5 anos de idade, o seu pai não conseguia encontrar nenhum brinquedo que o agradasse, como um quebra-cabeça. Eles são mecânicos naturais, mas outros 8 ou 9 meninos têm aptidões diferentes. Eu pertenço a essa última classe e nunca tive o menor amor para o mecanismo. Pelo contrário, tenho uma espécie de aversão a máquinas complicadas. Nunca tive ansiosidade suficiente para fazer uma torneira de sidra que não vazasse. Nunca consegui fazer uma caneta com a qual pudesse escrever ou entender o princípio de um motor a vapor. Se um homem pegasse um garoto como eu e tentasse fazer dele um relogioeiro, ele poderia, depois de um aprendizado de 5 ou 7 anos, ser capaz de desmontar e montar um relógio. Mas durante toda a vida, ele estaria trabalhando em uma colina e aproveitando todas as desculpas para deixar o trabalho e perder tempo. A relogiaria é repulsiva para ele. A menos que um homem se dedique à vocação que lhe foi destinada pela natureza, é que melhor se adapta ao seu gênio peculiar. Ele não poderá ter sucesso. Fico feliz em acreditar que a maioria das pessoas encontram a vocação correta. No entanto, vemos muitos que erram sua vocação, desde o ferreiro até o crânio. Você verá, por exemplo, aquele linguista extraordinário, o ferreiro erudito, que deveria ter sido professor de línguas. E você pode ter visto advogados, médicos e clérigos que, por natureza, eram mais adequado à bigorna ou à pedra de amolar. Capítulo 2. Selecione o local correto. Depois de garantir a vocação certa, você deve ter o cuidado para escolher o local adequado. Você pode ter sido feito para ser um hoteleiro e dizem que é preciso ser um gênio para saber como manter um hotel. Você pode misturar um hotel como um relógio e atender satisfatoriamente 500 hóspedes todos os dias. No entanto, se você instalar sua casa em um pequeno vilarejo, onde não há comunicação ferroviária ou transporte público, o local será sua ruína. É igualmente importante que você não inicie um negócio em um local onde não haja um número suficiente de pessoas para atender todas as demandas na mesma ocupação. Lembro um caso que ilustra esse assunto. Quando estive em Londres, em 1858, eu estava passando por Hobo com um amigo inglês e vi os Pen Shows. Eles tinham imensos desenhos animados ao lado de fora, retratando as maravilhosas felicidades que podiam ser vistas, tudo por um centavo. Como eu também estava um pouco na fila do show, eu disse, vamos entrar aqui. Logo, nos encontramos na presença do ilustre apresentador. E ele provou ser o homem mais perspicaz que eu já havia encontrado naquela fila. Ele nos contou algumas histórias extraordinárias a respeito das suas senhoras barbadas, seus albinos e seus tatuos, nas quais mal podíamos acreditar. Mas achamos que era melhor acreditar do que procurar provas. Por fim, ele pediu para chamar a nossa atenção para algumas estátuas de cera, e nos mostrou um monte de figuras de cera mais sujas e imundas que se possa imaginar. Elas pareciam não ter visto água desde o dilúvio. O que é tão maravilhoso dessa sua estatuaria? Perguntei. Peço-lhe que não fale de forma tão satírica. Respondeu ele. Senhor, estas não são figuras de cera da Madame Tussauds, todas cobertas com dourados, enfeites e imitações de diamantes e copiadas de gravuras e fotografias. As minhas, senhor, foram tiradas da vida. Sempre que olhar para uma dessas figuras, considere que está olhando para um indivíduo vivo. Olhando casualmente para uma delas, eu vi o rótulo Henrique VIII, em sentido meio um pouco curioso ao ver que parecia com Calvin Edison e o esqueleto vivo. Eu disse, você acha que Henrique VIII? Ele respondeu, com certeza, senhor, foi tirado da vida de Repton Court, por ordem especial de sua majestade, em tal dia. Ele teria dado a hora do dia se eu tivesse resistido. Eu disse, todo mundo sabe que Henrique VIII era um rei velho e robusto. Essa figura é magra e frouxa. O que você acha disso? Ora, respondeu ele, você também seria magro e franzino se ficasse sentado ali tanto tempo quanto ele. Não havia como resistir a tais argumentos. Eu disse ao meu amigo inglês, vamos sair? Não diga a ele quem sou. Eu mostro a perna branca e ele me bate. Ele nos seguiu até a porta e, vendo a multidão na rua, gritou, Senhoras e senhores, peçem que chamem atenção para o caráter respeitável dos meus visitantes, aprontando para nós quanto nós afastávamos. Alguns dias depois, eu o visitei e contei-lhe quem eu era e disse, Meu amigo, você é um excelente showman, mas escolheu um local ruim. Ele respondeu, isso é verdade, senhor. Sinto que todos os meus talentos foram jogados fora. Mas o que posso fazer? Você pode ir para a América, respondi. Lá, você pode dar pleno uso às suas faculdades. Encontrará muito espaço na América. Vou contratá-lo por dois anos. Depois disso, você poderá ir por conta própria. Ele aceitou a minha oferta e permaneceu dois anos em meu museu de Nova York. Em seguida, foi para New Orleans e organizou um show itinerante durante o verão. Hoje, ele vale 70 mil dólares simplesmente porque escolheu a vocação certa e também garantiu o local adequado. O velho provérbio diz, Três mudanças são tão ruins quanto o incêndio, mas quando o homem está no fogo, pouco importa quanto tempo e quantas vezes ele se muda. Evitar dívidas. Os jovens que estão começando a vida devem evitar contrair dívidas. Dificilmente há algo que arraste uma pessoa para baixo com as dívidas. É uma da posição da escravidão. Mas encontramos muitos jovens que mal saíram da adolescência contraindo dívidas. Ele encontra um amigo e diz, Veja isso, confiei em um terno novo de roupas. Ele parece considerar as roupas como algo que lhe foi dado. Bem, muitas vezes é assim. Mas, se ele conseguir pagar depois e ficar com o dinheiro novamente, estará adotando o hábito que o manterá na pobreza por toda a vida. A dívida rouba o respeito próprio de um homem e o faz quase se desprezar. Grunir, gemer e trabalhar pelo que já consumiu e desgastou. E agora, quando ele é chamado a pagar, não tem nada para mostrar por seu dinheiro. Isso é apropriadamente chamado de trabalhar para um cavalo morto. Não estou falando de comerciantes que compram e vendem a crédito, ou daqueles que compram a crédito para obter lucro com a compra. O velho Quake diz a seu filho fazendeiro, John, nunca confie em alguém, mas se confiar em você para alguma coisa, que seja para adubo. Pois isso ajudará a pagar novamente. O Sr. Bisher aconselhou os jovens a se endividarem, se possível, com uma pequena quantia na compra de terras nos distritos rurais. Se um jovem diz ele apenas para se endividar por algumas terras e depois se casar, essas são duas coisas que o manterão em ordem ou nada fará. Isso pode ser seguro até certo ponto, mas endividar-se pelo que você come, bebe e veste deve ser evitado. Algumas famílias têm o hábito tolo de obter crédito nas lojas, e assim, frequentemente, compram muitas coisas que poderiam ter sido dispensadas. É muito bom dizer, tenho crédito para 60 dias e, se eu não tiver o dinheiro, o credor não vai pensar em nada. Não há nenhuma classe de pessoas do mundo que tenha uma memória tão boa quanto as dos credores. Quando os 60 dias se esgotarem, você terá que pagar. Se não pagar, quebrará sua promessa e, provavelmente, recorrerá a uma falsidade. Você pode inventar uma desculpa ou contrair uma dívida em outro lugar para pagar, mas isso só o envolverá ainda mais. Um jovem preguiçoso de boa aparência era aprendiz Orátio. Seu patrão disse, Orátio, você já viu um caracol? Acho que sim, disse ele. Você deve tê-lo encontrado, pois tenho certeza de que nunca passou por cima de um, disse o patrão. O credor encontrará ou ultrapassará e dirá, agora, meu jovem amigo, você concordou em me pagar. Você não o fez. Precisa me dar sua nota. Você dá a nota com juros e ela começa a trabalhar contra você. É o cavalo morto. O credor vai para a cama à noite e acorda de manhã em melhor situação do que quando se deitou, porque os juros aumentaram durante a noite, mas você fica pobre enquanto dorme, pois os juros estão acumulando contra você. Em alguns aspectos, o dinheiro é como fogo. É um excelente servo, mas um péssimo mestre. Quando ele o domina, quando os juros estão constantemente se acumulando contra você, ele o mantém no pior tipo de escravidão. Mas deixe o dinheiro trabalhar para você e você terá o servo mais dedicado do mundo. Ele não é um servo dos olhos. Não há nada animado ou inanimado que trabalhe tão fielmente quanto o dinheiro, quando colocado a juros e bem ingarantido. Ele trabalhará dia e noite e o tempo úmido ou seco. Nasci em Connecticut, um estado de leis azuis, onde os antigos puritanos tinham leis tão rígidas que diziam que eles multaram um homem por beijar sua esposa no domingo. No entanto, esses velhos puritanos ricos tinham milhares de dólares em juros e, no sábado à noite, valiam uma certa quantia no domingo. Iam à igreja cumprir todos os deveres de um cristão. Ao acordar na segunda-feira de manhã, eles se veriam consideravelmente mais ricos do que a noite de sábado anterior, simplesmente porque o dinheiro colocado a juros havia trabalhado fielmente para eles durante todo o dia de domingo, de acordo com a lei. Não deixe que isso trabalhe contra você. Se eu o fizer, não haverá chance de sucesso na vida do que diz respeito ao dinheiro. John Rodolff, um excêntrico virginiano, certa vez escramou no Congresso. Senhor presidente da Câmara, descobri a pedra filosofal. Pague à medida que for pagando. Isso está, de fato, mais próximo da pedra filosofal do que qualquer alquimista já chegou. Perseverar. Quando o homem está no caminho certo, ele deve perseverar. Falo isso porque há algumas pessoas que nascem cansadas, naturalmente preguiçosas, sem autoconfiança e sem perseverança. Mas elas podem cultivar essas qualidades, como diz David Colcrete. Lembre-se disso. Quando eu morrer, tenha certeza de que está certo e depois vá em frente. É essa vontade de ir em frente, essa determinação que não deixa que os horrores ou tristezas tomem conta de você, de modo a fazer relaxar suas energias na luta pela independência que você deve cultivar. quanto os quais alcançam a meta de sua ambição. Mas, perdendo a fé em si mesmo, relaxa sua energia, e o prêmio do ouro foi perdido para sempre. Sem dúvida, muitas vezes é verdade, como diz Shakespeare. Há uma maré nos assuntos dos homens que, levada pela correnteza, conduz à fortuna. Se você hesitar alguma mão mais ousada, isso estenderá diante de você e ganhará o prêmio. Lembre-se do provérbio de Salomão, Pobre é aquele que lida com a mão frouxa, mas a mão do dirigente enriquece. Perseverança, às vezes, é apenas uma palavra para a autoconfiança. Muitas pessoas, naturalmente, olham para o lado sombrio da vida e pedem problemas emprestados. Elas nascem assim. Depois, pedem conselhos e são governadas por um vento e soprado por outro. E não podem confiar em si mesmas, até que você chegue a um ponto em que possa confiar em si mesmo. Não precisa esperar ter sucesso. Conheci pessoalmente homens que sofreram revéses financeiros e cometeram suicídio, porque pensaram que nunca conseguiriam superar o infortúnio. Mas conheço outros que enfrentaram dificuldades financeiras mais sérias e as superaram com simples perseverança. Auxiliados pela firme convicção de que estão agindo de forma justa e que a providência vencerá o mal com o bem, você verá isso ilustrado em qualquer esfera da vida. Tomemos dois generais. Ambos entendem de tácticas militares. Ambos estudaram em West Point. Se preferir ambos igualmente talentosos. No entanto, se tiver esse princípio de perseverança, e o outro não, o primeiro terá sucesso em sua profissão, enquanto o segundo fracassará. Alguém pode ouvir o grito. O inimigo está chegando. Eles têm canhões. Tem canhão? Diz o general hesitante. Sim. Então pare todos os homens. Ele quer tempo para refletir. Sua excitação é a sua ruína. O inimigo passa em Colome e o domina. Por outro lado, o general de coragem, perseverança e autoconfiança vai para a batalha com vontade e, no meio dos choques das armas, aos tronos dos canhões, aos gritos dos feridos e aos gemidos dos moribundos. Você verá que é um homem perseverando, seguindo em frente, cortando e retalhando seu caminho, com determinação inabalhável, inspirando seus soldados a realizar atos de coragem, bravura e triunfo. O que quer que você faça, faça com todas as suas forças. Trabalhe, se necessário, sendo e tarde, na estação e fora da estação, sem deixar pedra sob pedra e nunca adiando por uma única hora o que pode ser feito bem agora. O velho provérbio é cheio de verdade e significado. Tudo o que vale a pena fazer, vale a pena fazer bem. Muitos homens adquirem uma fortuna fazendo seus negócios completamente, enquanto seu vizinho permanece pobre por toda a vida, porque faz apenas a metade. Ambição, energia, indústria e perseverança são requisitos indispensáveis para o sucesso nos negócios. A sorte sempre favorece os corajosos e nunca ajuda um homem que não se ajuda a si mesmo. Não adianta gastar o seu tempo com o Sr. McCain esperando que algo apareça. Para esses homens, uma das duas coisas geralmente aparece, o asilo ou a cadeia, pois a ociosidade gera mal-hábitos e veste o homem com trapos. O pobre vagabundo, gastador, diz a um homem rico, descobri que há dinheiro suficiente no mundo para todos nós. se ele fosse dividido igualmente. Isso deve ser feito e todos seremos felizes juntos. Mas foi a resposta. Se todos fossem como você, o dinheiro seria gasto em dois meses. O que você faria, então? Ah, dividir de novo e continuar dividindo, é claro. Recentemente, em um jornal Londrindo, o relato de um pobre filósofo que foi expulso de uma pensão barata por não conseguir pagar a conta. Mas ele tinha um rolo de papel no bolso do casaco que, ao ser examinado, provou ser um plano para pagar a dívida nacional da Inglaterra. Sem a ajuda deu um centavo. As pessoas precisam fazer, como Cromwell disse, não apenas confiar na providência, mas manter a pólvora seca. Faça a sua parte do seu trabalho, ou não terá sucesso. Certa noite, quando acampava no deserto, Maomé ouviu um dos seus cansados seguidores dizer, vou soltar meu camelo e confiá-lo a Deus. Não, não, não é assim, diz o profeta. Amar seu camelo e confie a Deus. Faça tudo o que puder por si mesmo e depois confie na providência, na sorte ou no que quiser chamar para o resto. Dependa de seus próprios esforços pessoais. O olhar do empregador geralmente vale mais do que as mãos de uma dúzia de funcionários. Pela natureza das coisas, um agente não pode ser tão fiel ao seu empregador quanto a si mesmo. Muitos empregadores se lembrarão de casos em que os melhores funcionários negligenciam pontos importantes que não poderiam ter escapado a sua própria observação como proprietário. Nenhum homem tem o direito de esperar ter sucesso na vida, a menos que entenda do seu negócio. E ninguém pode entender o seu negócio completamente, a menos que o aprenda por aplicação e experiência pessoal. O homem pode ser um fabricante, ele tem que aprender os muitos detalhes do seu negócio pessoalmente. Ele aprenderá logo todos os dias e descobrirá que cometerá erros quase todos os dias. E esses mesmos erros o ajudarão a adquirir experiência. Se ele der atenção a eles, ele será como o latoeiro Yankee, tendo sido enganado quando a qualidade da compra de sua mercadoria disse, tudo bem, há um pouco de informação a ser obtida todos os dias. Nunca mais serei enganado dessa forma. Assim, o homem compra a sua experiência e o melhor tipo de experiência, se não for comprovada por um preço muito alto. Defendo que todo homem deve, como Cuvier, o naturalista francês, conhecer profundamente seu negócio. E ele será tão proficiente no estudo da história natural que poderia levar a ele o osso, ou até mesmo uma seção de um osso de um animal que ele nunca tinha visto descrito. E, racionalmente, por analogia, seria capaz de desenhar uma imagem do objeto ao qual o osso tinha sido retirado. Em uma ocasião, seus alunos tentaram enganá-lo. Eles rolaram um dos seus números em uma caixa de papelão. Eles enrolaram um deles em uma pele de vaca e o colocaram sobre a mesa do professor como um novo espécime. Quando o filósofo entrou na sala, alguns dos alunos lhe perguntaram que animal era aquele. De repente, o animal disse, eu sou o demônio e vou comer a vocês. Era natural que Cuvier desejasse classificar essa criatura e, examinando-a, atentamente disse, casco dividido, gravenioso, isso não pode ser feito. Ele sabia que um animal com casco dividido deve viver de grama e graus e outro tipo de vegetação e não estaria inclinado a comer carne, viva ou morta, de modo que se considerou perfeitamente seguro. Tem um conhecimento perfeito do seu negócio, é uma necessidade absoluta para garantir o sucesso. Entre máximas do velho Ruckschild, havia uma, aparentemente paradoxa, seja cauteloso e ousado. Isso parece ser uma contradição em termos, mas não é. Há uma grande sabedoria nessa máxima. É, de fato, uma relação condensada do que eu já disse. E é dizer, você deve ser cauteloso ao traçar seus planos, mas ser ousado ao executá-los. Um homem que é todo cauteloso nunca se atreverá a se firmar e ser bem-sucedido. Um homem que é todo ousado é meramente imprudente e acabará fracassando. Um homem pode fazer uma mudança em ganhar 50 ou 100 mil dólares ao especularem com ações em uma única operação. Mas, se ele tiver apenas ousadia, sem cautela, será mero acaso. E o que ele ganhar hoje, perderá amanhã. É preciso ter tanto a cautela quanto a ousadia para garantir o sucesso. Os Ruckschild têm outra máxima. Nunca tenha nada a ver com o homem ou lugar azarado. Ou seja, nunca tenha nada a ver com o homem ou lugar que nunca tenha sucesso. Porque, embora um homem pode parecer honesto ou inteligente, e se ele tentar fazer isso ou aquilo e sempre fracassar, isso se deve a alguma falha ou enfermidade que talvez você não consiga descobrir, mas que, no entanto, deve existir. A sorte não existe no mundo. Nunca houve um homem que pudesse sair de manhã e encontrar uma bolsa cheia de ouro na lua hoje. Ou outra manhã. E assim por diante, dia após dia. Ele pode fazer isso uma vez na vida. Mas, no que diz respeito à mera sorte, ele está tão sujeito a perdê-la quanto a encontrá-la. Causas semelhantes produzem efeitos semelhantes. Se o homem notar os métodos adequados para ser bem-sucedido, a sorte não o impedirá. Se ele não for bem-sucedido, há motivos para isso, embora ele não consiga enxergá-los. Usar as melhores ferramentas. Ao contratar funcionários, os homens devem ter o cuidado de obter o melhor. Entenda que você não pode ter ferramentas boas demais para trabalhar. E não há nenhuma ferramenta com a qual você deve ser tão específico quanto as ferramentas vivas. Se você conseguir um bom funcionário, é melhor mantê-lo do que ficar trocando. Ele aprende algo todos os dias. E você se beneficia com a experiência que ele adquire. Ele vale mais para você neste ano do que no ano passado. E é o último homem de quem você deve se desfazer, desde que seus hábitos sejam bons e ele continue fiel. Se, à medida que ele se tornar mais valioso, exigir um aumento exorbitante de salário, na suposição que você não pode passar sem ele, deixe-o ir embora. Sempre que tem um funcionário assim, sempre o dispenso. Primeiro, para convencê-lo do que o seu lugar deve ser ocupado. E, segundo, porque ele não serve para nada se achar que é valioso e não pode ser poupado. Mas, eu o manteria ser possível para aproveitar o resultado de sua experiência. Um elemento importante em funcionário é o cérebro. Você pode ver cartazes dizendo, procura as mãos, mas as mãos não valem muito sem a cabeça. E o Sr. Becker ilustra isso da seguinte maneira. Um funcionário oferece seu serviço dizendo, tenho um par de mãos e meus dedos pensam. Isso é bom, diz o empregador. Outro homem se aproxima e diz, ele tem dois dedos que pensam. Ah, isso é melhor. Mas, um terceiro chega e diz, todos seus dedos e polegares pensam. Isso é ainda melhor. Finalmente, um outro entra em cena e diz, tenho um cérebro que pensa, penso o tempo todo. Sou um pensador e também um trabalhador. Você é o homem que eu quero, diz o empregador encantado. Os homens que têm cérebro e experiência são, portanto, os mais valiosos e não devem ser descartados prontamente. É melhor para eles, assim como para você, mantê-los com aumentos razoáveis em seus salários de tempos em tempo. Os jovens, depois que concluírem o treinamento comercial ou o aprendizado, em vez de buscarem sua vocação e acenderem os seus negócios, muitas vezes mentem que não está fazendo nada. Eles dizem, aprendi o meu negócio, mas não vou ser um mercenário. Qual o objetivo de aprender o meu ofício ou profissão, a menos que eu me estabeleça? Você tem capital para começar? Não, mas vou tê-lo. Como você vai conseguir isso? Vou lhe contar confidencialmente. Tenho uma tia idosa e rica, e ela morrerá em breve. Mas, se não morrer, espero encontrar algum idoso rico que me preste alguns milhares para começar. Se eu conseguir o dinheiro para começar, eu vou me sair bem. Não há erro maior quando um jovem acredita que terá sucesso com o dinheiro emprestado. Por quê? Porque a experiência de cada homem coincide com a do Sr. Astor, que disse que foi mais difícil para ele acumular os primeiros mil dólares do que todos os milhões que sucederam e que formaram a sua fortuna colossal. O dinheiro não serve para nada, a menos que você saiba o valor dele por experiência própria. Dê a um garoto 20 mil dólares e coloque-o em um negócio. É a chance de que ele perderá cada dólar antes de completar um ano de idade. É como comprar um bilhete de loteria e ganhar um prêmio. É fácil entrar, fácil sair. Ele não sabe o valor disso. Nada vale a pena, a menos que custe esforço. Sem abnegação, economia, paciência e perseverança, e começando com o capital que você não ganhou, você não terá certeza de que conseguirá acumular. Os jovens, em vez de ficarem esperando os sapatos dos mortos, deveriam se levantar e agir, pois não há nenhuma classe de pessoas que sejam tão pouco complacentes em relação à morte quanto os idosos ricos. E é uma sorte para os futuros herdeiros que seja assim. 9 em cada 10 homens ricos do nosso país, hoje começaram a vida como os garotos pobres. E com vontade, determinada, trabalho, perseverança, economia e bons hábitos. Eles prevediram gradualmente, ganharam seu próprio dinheiro e o economizaram. E essa é a melhor maneira de adquirir uma fortuna. Stephen Gerard começou a vida como um pobre groomer e morreu com um patrimônio de 9 milhões de dólares. A.T. Stewart era um pobre garoto irlandês e pagava impostos sobre 1 milhão e meio de dólares de renda por ano. John Jacob Astor era um fazendeiro pobre e morreu com um patrimônio de 20 milhões de dólares. Cornelius Vermand começou a vida remando um arco de Stante Island para Nova Iorque. Presenteou o nosso governo com um navio a vapor no valor de 1 milhão de dólares e morreu com um patrimônio de 50 milhões. Não existe uma estrada real para o aprendizado, diz o provérbio. O que posso dizer é que é igualmente verdadeiro que não existe uma estrada real para a riqueza, mas acho que há um caminho real para ambos. O caminho para a aprendizagem é real, o caminho que permite que o aluno expanda o seu intelecto e aumente a cada dia o seu estoque de conhecimento até que, no agradável processo de crescimento intelectual, ele seja capaz de resolver os problemas mais profundos, contar as estrelas, analisar cada átomo do globo e medir o firmamento. Essa é uma estrada real e é a única estrada que vale a pena percorrer. Portanto, no que diz respeito à riqueza, siga em frente com a confiança, estude as regras e, acima de tudo, estude a natureza humana, pois o estudo adequado da humanidade é o homem. E você descobrirá que, ao mesmo tempo em que expande o intelecto e os músculos, sua experiência ampliará e permitirá que você acumule cada vez mais capital, que aumentará por meio de juros e outros meios, até chegar a um estado de independência. Você perceberá que, em geral, os meninos pobres ficam ricos e os meninos ricos ficam pobres. Por exemplo, um homem rico, ao falecer, deixa uma grande propriedade para a família. Seus filhos mais velhos, que o ajudaram a conquistar a sua fortuna, sabem, por experiência própria, o valor do dinheiro. Eles pegam a sua herança e a aumentam. As porções separadas dos filhos pequenos são colocadas a juros e os pequenos recebem tapinha na cabeça e dizem uma dúzia de vezes por dia, você é rico e nunca terá que trabalhar. Sempre poderá ter o que quiser, pois nasceu com uma colher de ouro na boca. O jovem endeiro logo descobre o que isso significa. Ele tem as melhores vestimentas e brinquedos, é embalado por bala de açúcar e quase morto com bondade. E passa de escola em escola acariciado e lisonjeado. Ele se torna arrogante e presunçoso, maltrata seus professores e faz tudo com mal de ferro. Ele não sabe nada sobre o valor real do dinheiro, pois nunca ganhou nada. Ele sabe tudo sobre o negócio da colher de ouro. Na faculdade, ele convida seus colegas pobres para irem ao seu quarto, onde ele os bebe e janta. Ele é persuadido e acariciado e é chamado de um glorioso bom sujeito, por ser tão generoso com o dinheiro. Ele dá seus jantares de caça, dirige seus cavalos velozes, convida seus amigos para a festa, determinado a ter muito bons momentos. Ele passa a noite em brincadeiras e debochos e leva seus companheiros com a conhecida canção e faz com que eles se juntem a ele para derrubar placas, arrancar portões das dobradiças e jogá-los em quintais e lagoas de cavalo. Se a polícia prender, ele os derruba e é levado para a cadeia e paga a conta com alegria. Ah, meus rapazes, ele grita, de que adianta ser rico se você não pode se divertir. Ele poderia dizer com mais propriedade se você não puder fazer o papel de bobo, mas ele é rápido, odeia coisas lentas e não enxerga. Os jovens, carregados com o dinheiro de outras pessoas, que certamente perderão tudo, os que herdaram e adquirirão todo tipo de mal-hábitos, que na maioria dos casos arruina sua saúde, seu dinheiro e seu caráter. Nesse país, há uma geração que segue a outra e os pobres, pois os ricos são ricos, na geração seguinte e na terceira. Sua experiência os leva adiante e eles se tornam ricos e deixam grande riqueza para os filhos pequenos. Esses filhos, tendo sido criados no luxo, são inexperientes e ficam pobres. E depois de uma longa experiência, outra geração surge e acumula riqueza novamente. E assim a história se repete, e feliz é aquele que, ouvindo a experiência dos outros, evita as rochas e os cardumes dos quais tantos naufragaram. Na Inglaterra, um negócio faz o homem. Se o homem naquele país é um mecânico ou um trabalhador, ele não é reconhecido como um cavaleiro. Na ocasião da minha primeira aparição diante da Rainha Vitória, O Duque de Wellington me perguntou em que esfera da vida estavam os pais do general Tom Trump. O pai dele é carpeteiro, respondi. Oh, eu havia ouvido falar que ele era um cavaleiro. Foi a resposta da sua graça. Nesse país republicano, o homem faz um negócio. Não importa se ele é ferreiro, sapateiro, fazendeiro, banqueiro ou advogado. Desde que seu negócio seja legítimo, ele pode ser um cavaleiro. Portanto, qualquer negócio legítimo é uma benção dupla. Ajuda o homem envolvido nele e também ajuda outras pessoas. O fazendeiro sustenta sua própria família, mas também beneficia o comerciante ou o mecânico que precisa dos produtos da sua fazenda. O alfaiate não apenas ganha vida com seu ofício, mas também beneficia o fazendeiro, o crário e outros que não podem fazer suas próprias roupas. Mas todas essas classes, muitas vezes, podem ser de cavaleiros. A grande ambição deve ser superar todos os outros que exercerem a mesma profissão. O estudante universitário que estava prestes a se formar disse a um velho advogado. Ainda não decidi qual profissão vou seguir. Sua profissão está lotada? O porão está muito cheio, mas há muito espaço no andar de cima. Foi a resposta espirituosa e verdadeira. Nenhuma profissão, ofício ou vocação está superlotada no andar superior. Onde quer que se encontre o comerciante ou banqueiro mais honesto e inteligente, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor clérigo, o melhor sapateiro, carpinteiro ou qualquer outra coisa. Esse é o mais procurado e sempre tem o suficiente para fazer. Como nação, os americanos são superficiais demais. Eles estão se esforçando para enriquecer rapidamente e, em geral, não fazem seu negócio de forma tão substancial e completa quanto deveriam. Mas quem quer que se sobressaia a todos os outros em seu próprio ramo, se seus hábitos forem bons e sua integridade inquestionável, não podem deixar de garantir patrocínio abundante e riqueza que, naturalmente, se segue. Portanto, deixe que seu lema seja sempre excelência, pois, ao viver de acordo com ele, não existe a palavra fracasso. Aprenda algo útil. Todo homem deve fazer com que seu filho ou filha aprenda o ofício ou profissão útil, de modo que, nesses dias de mudança de sorte, de ser rico hoje e pobre amanhã, eles possam ter algo tangível para recorrer. Essa providência pode salvar da miséria muitas pessoas que, por alguma virada inesperada da sorte, perderam todos os seus recursos. Deixe a esperança predominar, mas não seja muito visionário. Muitas pessoas sempre se mantêm pobres porque são muito visionárias. Todo projeto lhe parece um sucesso certo e, por isso, continuam mudando de negócio para outro, sempre em mais lençóis, sempre debaixo da grade. O plano de contar galinhas antes delas nascerem é um erro antigo, mas não parece melhorar com a idade. Não desperce seus poderes. Dedique-se a um único tipo de negócio e atenda a ele fielmente até obter sucesso ou até a sua experiência mostra que você deve abandoná-lo. O fato de martelar constantemente um prego geralmente fará com que ele finalmente se encaixe, de modo que possa ser fechado. Quando a atenção de um homem está concentrada em um único objeto, sua mente estará constantemente sugerindo melhorias de valor, que lhe escapariam se seu cérebro estivesse ocupado por uma dúzia de assuntos diferentes ao mesmo tempo. Muitas fortunas escaparam entre os dedos de um homem porque ele está envolvido em muitas ocupações ao mesmo tempo. Há um bom senso na velha advertência contra ter muitos ferros no fogo ao mesmo tempo. Seja sistemático. Os homens devem ser sistemáticos em negócios. Uma pessoa que faz negócios de acordo com as regras, tendo hora e lugar para tudo, fazendo seu trabalho prontamente, realizará duas vezes mais com a metade do trabalho do que aquela que faz de forma descuidada e desleixada. Ao introduzir um sistema em todas as suas transações, fazendo uma coisa de cada vez, sempre cumprindo os compromissos com pontualidade, você encontra tempo livre para passatempo e recriação. Ao passo que o homem que faz apenas a metade de uma coisa e depois se volta para a outra e faz a outra metade, terá seus negócios em baixa e nunca saberá quando o seu dia de trabalho terminou, pois ele nunca terminará. É claro que há um limite para todas essas regras. Devemos tentar preservar o meio termo, pois existe algo que, como ser sistemático demais. Há homens e mulheres, por exemplo, que guardam as coisas com tanto cuidado que nunca mais conseguem encontrá-la. É muito parecido com a formalidade da fita vermelha em Washington, como o Circunlocution Office do Sr. Dixon. Toda a teoria e nenhum resultado. Quando Aston House foi inaugurado na cidade de Nova York, era, sem dúvida, o melhor hotel do país. Os proprietários haviam aprendido muito na Europa sobre hotéis, e os proprietários se orgulhavam do sistema equígido que permeava todos os departamentos do seu grande estabelecimento. Quando chegava meia-noite e haviam vários hóspedes por perto, um dos proprietários dizia, Toque essa campainha, John! E, em dois minutos, 60 criados e um balde de água em cada mão se apresentavam no salto. Este dizia o proprietário, dirigindo a seus convidados. É o nosso sino de incêndio. Ele lhes mostrava como estamos bem seguros aqui. Fazemos tudo sistematicamente. Isso foi antes de a água de Croton se introduzir na cidade, mas, às vezes, ele levaram o seu sistema longe demais. Em uma ocasião, quando o hotel estava lotado de hóspedes, um dos garçóis ficou subitamente indisposto, e, embora houvesse 50 garções no hotel, o proprietário achou que deveria ter um número total de empregados, ou o seu sistema seria prejudicado. Pouco antes da hora do jantar, ele desceu as escadas correndo, e disse, Deve haver outro garçom. Estou com um garçom a menos. O que posso fazer? Por acaso, ele viu o bote e o rendeu. Paty disse, Ele, lave as mãos e o rosto, pegue esse avental branco e venha para a sala de jantar por cinco minutos. Em pouco tempo, Paty apareceu como solicitado, e o proprietário disse, Agora, Paty, você deve ficar atrás dessas cadeiras e serviu os cavaleiros que as ocuparão. Você já trabalhou como garçom? Sei tudo sobre isso, com certeza, mas nunca fiz. Como piloto irlandês, em uma ocasião em que o capitão, achando que ele estava consideravelmente fora do seu curso, perguntou, Tem certeza de que entende o que está fazendo? Paty respondeu, Claro, eu conheço todas as pedras do canal. Naquele momento, Bang fez o navio bater em uma rocha. Ah, é um problema. E esse é um deles, continuou o piloto. Mas, voltando à sala de jantar, Paty disse ao proprietário, Aqui, nós fazemos tudo sistematicamente. Primeiro, você deve dar um prato de sopa a cada um dos seus cavaleiros e, quando eles terminarem, pergunte-lhes o que eles querem comer em seguida. Paty respondeu, Ah, eu entendo perfeitamente as variedades do sistema. Logo, os convidados entraram. Os pratos de sopa foram colocados diante deles. Um dos dois cavaleiros de Paty comeu a sopa e o outro não gostou. Ele disse, Garçom, leve esse prato embora e me traga um pouco de peixe. Paty olhou para o prato de sopa que ainda não havia sido provado e, lembrando-se da instrução do proprietário com relação ao sistema, respondeu, Não, até que o senhor tenha comido a sua sopa. É claro que isso era levar o sistema longe demais. Leia os jornais. Leve sempre um jornal de sua confiança e, assim, mantenha-se completamente informado sobre estas ações do mundo. Quem não tem um jornal está isolado da sua espécie. Nesses dias de telégrafos e vapor, muitas invenções e melhorias importantes em todos os ramos do comércio estão sendo feitas. E quem não consultar os jornais logo se verá ao seu negócio deixado de lado. Cuidado com as operações externas. Às vezes, vendo os homens que obtiveram fortunas ficarem pobres de repente. Em muito caso, isso se deve à intemperância e, muitas vezes, ao jogo e a outros mau hábitos. Frequentemente, isso ocorre porque o homem que se envolveu em operações externas de algum tipo, quando ele enriquece o seu negócio legítimo, é informado de uma grande especulação em que pode ganhar milhares de dólares. Ele constantemente lisonjeado por amigos que lhe dizem que ele nasceu com sorte, que tudo que toca se torna ouro. Agora, ele se esquece de que seus hábitos econômicos, sua retidão na conduta e atenção pessoal em um negócio que entendia, causaram o seu sucesso na vida e dá ouvidos a vozes das sereias. E diz, vou colocar 20 mil dólares. Tive a sorte e minha boa sorte logo me trará de volta 60 mil. Passaram alguns dias e descobre-se que ele precisa colocar mais 10 mil dólares. Logo em seguida, é informado que está tudo certo. Mas certos assuntos não previstos exigem um ajuntamento de mais 20 mil, o que lhe trará uma rica colheita. Mas antes que chegue a hora de perceber, a bolha estoura. Ele perde tudo o que possui e, então, aprende o que nunca deveria ter sabido desde o início. Que, por mais bem sucedido que um homem possa ser no seu próprio negócio, se ele afastar dele e envolver em um negócio que não entende, ele é como Sansão, quando perde a força e se torna como os outros homens. Se um homem tem muito dinheiro, deve investir em algo, em tudo o que parece cometer sucesso e que, provavelmente, beneficiará a humanidade. Mas que as somas assim investidas sejam moderadas e que o homem nunca coloque em risco sua fortuna que ganhou de maneira legítima. Investindo-a em coisas nas quais não tem experiência. Não endosse sem garantia. Eu defendo que ninguém deve endossar uma nota ou se tornar fiador de alguém, seja seu pai ou irmão ou um valor maior do que pode perder, e com o qual não se importa sem ter uma boa garantia. Aqui está o homem que vale 20 mil dólares. Ele está fazendo um próspero negócio de manufatura ou mercantil. Você está aposentado e vivendo com seu dinheiro e vem até que você diz, você sabe, eu valho 20 mil dólares e não devo um dólar. Se eu tivesse 5 mil em dinheiro, eu poderia comprar um determinado lote de mercadorias e dobrar o meu dinheiro em alguns meses. Você endossaria a minha nota nesse valor? Você pensa que ele vale 20 mil e não corre nenhum risco de, ao endossar a nota, e você pode agradá-lo e emprestar em seu nome sem tomar a precaução de obter uma garantia. Pouco tempo depois, ele lhe mostra a nota de seu endosso cancelado e diz, provavelmente com sinceridade, que obteve o lucro que esperava com a operação. E você pensa que fez uma boa ação e esse pensamento o deixa feliz. Aos poucos, a mesma coisa ocorre novamente e você faz isso de novo. Você já fixou a impressão em sua mente de que é perfeitamente seguro endossar as notas dele sem segurança. Mas o problema é que esse homem está conseguindo dinheiro com muita facilidade. Ele só precisa levar sua nota ao balco e fazer com que ela seja descontada e pegar o dinheiro. Portanto, ele recebe dinheiro sem esforço, sem cômodo para si mesmo. Agora, observe o resultado. Ele vê uma chance de espesculação fora dos seus negócios. E é necessário um investimento temporário de apenas 10 mil. É certo que ele retornará antes do vencimento de uma nota no banco. Ele coloca uma nota nesse valor diante de você. Você a assina quase mecanicamente, estando firmemente convencido de que seu amigo é responsável e confiável. Você endossa a nota dele como uma questão de rotina. Infelizmente, a especulação não se concretiza tão cedo quanto o esperado. E outra nota de 10 mil deve ser descontada para receber a última no vencimento. Antes do vencimento dessa nota, a especulação se mostrou um fracasso total e todo o dinheiro foi perdido. O perdedor diz ao amigo, o endossante, que perdeu a metade de sua fortuna. De alguma forma, ele nem mesmo menciona o fato de ter especulado, mas ele ficou empolgado. O espírito da especulação o tomou. Ele vê outros ganhando grandes somas dessa forma. Raramente ouvimos falar de perdedores e, como todos especuladores, ele procura o seu dinheiro onde o perdeu. Ele tenta novamente endançar notas que você tomou, algo crônico para você e, cada perda, ele consegue a sua assinatura para qualquer quantia que queira. Finalmente, você descobre que seu amigo perdeu todos os bens dele e todos os seus. Você fica batido em espanto e tristeza e diz, é uma coisa difícil, meu amigo, aqui me arruinou. Mas você deve acrescentar, eu também o arruinei. Se você tivesse dito, em primeiro lugar, eu acomodarei, mas nunca endossarei sem uma ampla garantia, ele não poderia ter ido além do limite e nunca teria tentado a se afastar do seu negócio legítimo. Portanto, é uma coisa muito perigosa. Em qualquer época, permitir que pessoas se apoderem do dinheiro com muita facilidade. Isso as tenta a especulação perigosa. E se não houver mais nada, Salomão realmente disse que aquele que odeia a segurança está seguro. O mesmo acontece com o jovem que está começando seus negócios. Deixe-o entender o valor do dinheiro ganhando-o. Quando ele entender o valor do dinheiro, então lubrifique um pouco as rodas para ajudar a iniciar o negócio. Mas lembre-se de que os homens que obtêm dinheiro com muita facilidade, geralmente não conseguem ter sucesso. Se você deve conseguir os primeiros dólares, você deve conseguir os seus primeiros dólares às duras penas e com algum sacrifício, para que possa apreciar o valor desses dólares. Faça a propaganda de seu negócio. Todos nós dependemos mais ou menos do público para nosso sustento. Todos nós negociamos com o público. Advogados, médicos, sapateiros, artistas, ferreiros, showmen e senadores de ópera, presidentes de ferrovia e professores universitários. Aqueles que negociam com o público devem ter o cuidado para que seus produtos sejam valiosos, genuínos e satisfatórios. Quando você adquirir um artigo que sabe que agradará seus clientes e que, quando eles experimentarem, sentirão que valem o seu dinheiro, então deixe claro que você o adquiriu. Tenha cuidado para anunciá-lo como uma forma ou de outra, pois é evidente que, se um homem tiver um artigo tão bom à venda e ninguém souber disso, ele não terá nenhum retorno. Em um país como esse, onde quase todo mundo lê, onde os jornais são publicados e circulam edições de 5 mil a 200 mil exemplares, seria muito importante se esse canal não fosse aproveitado para atingir o público por meio da publicidade. O jornal chega à família e é lido pela esposa e pelos filhos, bem como pelo chefe da família. Portanto, centenas e milhares de pessoas podem ler o seu anúncio enquanto você está cuidando dos seus afazeres rotineiros. Muitas vezes, talvez, ou leiam enquanto você está dormindo. Toda filosofia da vida é primeiro semeia e depois colher. É assim que o fazendeiro age. Ele planta suas batatas e o milho, semeia seus graus e depois se ocupa de outra coisa. E chega o momento de colher. Mas ele nunca colhe primeiro e semeia depois. Esse princípio se aplica a todos os tipos de negócio e nada mais eminente do que a publicidade. Se um homem tem um artigo genuíno, não há maneira mais vantajosa de colher do que semeando para o público desta forma. Ele deve, é claro, ter um artigo realmente bom e que agrade aos seus clientes. Qualquer coisa espúria não terá sucesso permanente, pois o público é mais sabido do que muitos imaginam. Homens e mulheres são egoístas e todos nós preferimos comprar onde podemos obter o máximo de nosso dinheiro. E tentamos descobrir onde podemos fazer isso com mais certeza. Você pode anunciar o artigo falsificado e induzir muitas pessoas a ligar e comprá-lo uma vez. Mas elas o denunciarão como impostor e vigarista. E seu negócio gradualmente desaparecerá e o deixará pobre. Isso é correto. Poucas pessoas podem depender com segurança do costume casual. Todos vocês precisam fazer com que seus clientes retornem e comprem novamente. O homem me disse, tentei fazer propaganda e não tive sucesso, mas tenho um bom artigo. Eu respondi, meu amigo, pode haver exceção a uma regra geral, mas como você faz a propaganda? Coloquei o artigo em jornal semanal três vezes e paguei um dólar e meio por ele. Respondi, senhor, a publicidade é como aprender. Um pouco é coisa perigosa. O escritor francês diz que o leitor de um jornal não vê a primeira menção de um anúncio comum na segunda inserção. Ele vê, mas não lê na terceira inserção. Ele lê na quarta inserção. Ele olha o preço. E na quinta inserção, ele fala sobre isso com a sua esposa. Na sexta, ele está pronto para comprar. E na sétima inserção, ele compra. Seu objetivo na publicidade é fazer com que o público entenda o que você tem para vender. E se você não tiver coragem de continuar no oceano até que tenha transmitido essa informação, todo o dinheiro que gastou será perdido. Você é como o sujeito que disse ao cavaleiro que, se ele desse dez centavos, economizaria um dólar. Como posso ajudá-lo tanto com uma quantia tão pequena? Perguntou o senhor surpreso. Comecei a beber hoje de manhã, soluçou o sujeito. Com total determinação de ficar bêbado, eu gastei o meu único dólar para atingir esse objetivo. Mas não foi bem assim. Dez centavos a mais de uísque seriam suficientes. E dessa forma, eu economizaria o dólar de gasto. Portanto, um homem que faz qualquer tipo de propaganda deve mantê-la até que o público saiba quem é e qual é o seu negócio. Ou então, o dinheiro investido em propaganda será perdido. Alguns homens de negócio têm um gênio peculiar para escrever um anúncio marcante. que prenda a atenção do leitor à primeira vista. Esse fato, é claro, dá ao anunciante uma grande vantagem. Recentemente, observei uma placa de balanço que se estendia sobre a calçada em frente a uma loja, na qual havia inserção em letras simples. . Não leia o outro lado. É claro que li, assim como todo mundo, e fiquei sabendo que o homem havia conquistado toda a independência de atrair o público para o seu negócio dessa maneira e, depois, usando bem seus clientes. O sapateiro comprou o primeiro ingresso do Jenny Lind em um leilão por 225 dólares, porque sabia que seria uma boa propaganda para ele. – Quem é o arrematante? – disse o leiloeiro ao arrematar o bilhete de Glenn Glenn. Glenn, o sapateiro, foi a resposta. Ali estavam milhares de pessoas da 5ª avenida e das cidades distantes, mais as altas posições da vida. – Quem é Glenn? – O sapateiro? – exclamaram. Nunca tinha ouvido falar dele antes. Na manhã seguinte, os jornais e o telégrafo fizeram circular os fatos do Maine ao Texas e, de 5 a 10 milhões de pessoas, leram os ingressos vendidos para o leilão para o primeiro concerto de Jenny Lind. Somavam cerca de 20 mil dólares. E um único ingresso foi vendido por 225 dólares para Glenn, o chapeleiro. Em todo o país, os homens envoltoriamente tiram seus chapéus para ver se tinham um chapéu de Glenn em suas cabeças. Em uma cidade como Iowa, descobriu-se que, a multidão ao redor da agência de correio, havia um homem que tinha o chapéu do Glenn. Ele o mostrou em triunfo, embora estivesse gasto e não valesse 2 centavos. Ora, exclamou o homem, você tem um verdadeiro chapéu Glenn, que sujeito de sorte você é? Outro homem disse, guarde-se chapéu, ele será uma valiosa herança para sua família. Outro homem, na multidão, que parecia invejar o possuidor dessa sorte, disse, vamos, dê uma chance a todos nós, coloque em leilão. Ele o fez e a peça foi vendida como lembrança por 9 dólares e 50 centavos. Qual foi a consequência para o Glenn? Ele vendeu 10 mil chapéus a mais por ano. Ele vendeu 1 mil chapéus a mais por ano nos primeiros 6 anos. 9 décimos compradores o adquiriram, provavelmente por curiosidade, e muitos deles, descobrindo que ele lhe dava o equivalente ao seu dinheiro, tornaram seus clientes irregulares. Esse novo anúncio, primeiro, chamou a atenção deles e depois, como ele fez um bom artigo, eles voltaram a comprar. Eu não estou dizendo que todo mundo deveria fazer propaganda como o Sr. Glenn fez, mas digo que, se um homem tem produtos à venda e não os anuncia de forma alguma, é provável que um dia o xerife faça isso por ele. Tampouco digo que todos devem anunciar em um jornal ou mesmo usar a tinta da impressora. Pelo contrário, embora esse artigo seja indispensável na maioria dos casos, médicos e clérigos, e às vezes advogados e outros, podem alcançar o público de forma mais eficaz de alguma outra maneira. Mas, é óbvio que eles devem ser conhecidos de alguma forma. Quase o contrário, como poderiam ser apoiados? Seja educado e gentil com seus clientes. A educação e a civilidade são o melhor capital investido em negócios. Grandes lojas, letreiro dourado e anúncios chamativos, tudo isso será inútil se você e seus funcionários tratarem seu cliente de forma brusca. A verdade é que, quanto mais gentil e liberal for o homem, mais lideroso será o patrocínio concedido a ele. O semelhante gera o semelhante. O homem que oferece a maior quantidade de produtos de qualidade, pois pode, pela menor quantia, ainda reservado para ser um lucro, geralmente terá mais sucesso ao longo prazo. Isso nos leva à regra de ouro. Como queiras que os homens vos façam, facei-vos também a ele, e eles se sairão melhor com você do que se você sempre os tratasse como quisesse obter o máximo possível deles, pelo mínimo de retorno. Os homens que fazem pechincha com seus clientes, agindo como se não esperassem vê-los novamente, não estarão enganados. Eles nunca mais verão como os clientes. As pessoas também não gostam de pagar e levar o chute. Certa vez, um dos continos do meu museu pretendia chicotear o homem que estava na sala de conferência, assim que ele saísse. Por quê? Perguntei. Por que ele disse que eu não era um cavaleiro? Respondeu o porteiro. Não importa, respondi. Ele paga por isso. O senhor não vai convencê-lo de que é um cavaleiro batendo nele. Não posso dar o luxo de perder um cliente. Sem o senhor, ao escotear ele, nunca mais o visitará o museu. Induzirá os seus amigos a irem com ele a outros lugares de diversão em vez destes. E assim, como vê, eu teria um grande prejuízo. Mas ele me insultou, murmurou o porteiro. Exatamente, respondi. Se ele fosse um dono do museu e você tivesse pago pelo privilégio de visitá-lo, e ele tivesse insultado, poderia fazer alguma razão para você se ressentir. Mas, nesse caso, ele é um homem que paga enquanto nós recebemos. E você deve, portanto, tolerar suas más maneiras. Meu assistente comentou rindo que essa era, sem dúvida, a verdadeira política. Mas, acrescentou que não se oporia em um aumento de salário se fosse esperado que ele fosse maltratado para promover meu interesse. Seja caridoso. É claro que as pessoas devem ser caridosas, por isso é um dever e um prazer. Mas, até mesmo por ocasião de política, se você não tiver nenhum incentivo maior, verá que o homem liberal comandará o patrocínio, enquanto o avareto, sórdido e sem caridade será evitado. Salomão diz, É claro que a única caridade verdadeira é aquela que vem do coração. O melhor tipo de caridade é ajudar aqueles que estão dispostos a ajudar a si mesmo. Dar esmola de forma promíscua, sem investigar a dignidade do solicitante, é ruim em todos os sentidos. Mas, procurar ajudar discretamente aqueles que estão lutando por si mesmo é o tipo de caridade que se espalha e, no entanto, aumenta. Mas, não caia na ideia de que algumas pessoas praticam de dar uma oração em vez de uma batata e uma bênção em vez de pão. Para os famintos, é mais fácil fazer cristões de barriga cheia do que de barriga vazia. Não se abaixe. Alguns homens têm o hábito tolo de contar os segredos dos seus negócios. Quando ganha o dinheiro, gosta de contar aos vizinhos como foi feito. Não se ganha nada com isso e, muitas vezes, perde-se muito. Não diga nada sobre seus lucros, suas esperanças, suas expectativas e suas intenções. Isso deve se aplicar tanto a cartas quanto a conversa. Goetz fez Metis for Félix dizer, Nunca escreva uma carta nem destrua uma. Os homens de negócio precisam escrever cartas, mas devem ter o cuidado com o que escrevem nelas. Se estiver perdendo dinheiro, seja especialmente cauteloso e não fale sobre isso ou perderá sua reputação. Preserve sua integridade. Ela é mais preciosa do que diamantes ou rubis. O velho avarento diz a seus filhos. Esse conselho não era apenas atrozmente perverso, mas era a própria essência da estupidez. Era como se dissesse, se você acha difícil obter dinheiro honestamente, pode facilmente obter de forma desonesta. Consiga-o desta maneira. Pobre tolo. Não saber que a coisa mais difícil da vida é ganhar dinheiro de forma desonesta. Não saber que nossas prisões estão cheias de homens que tentaram seguir esse conselho. Não entender que nenhum homem pode ser desonesto sem logo ser descoberto. E que, quando sua falta de princípio é descoberta, quase todas as vias para o sucesso são fechadas contra ele para sempre. O público evita, com muita propriedade, todos aqueles cuja integridade é posta em dúvida. Não importa quão educado, agradável e complacente o homem possa ser. Nenhum de nós ousa lidar com ele se suspeitarmos de pesos e medidas falsos. A honestidade estrita não está apenas na base de todo sucesso na vida, financeiramente, mas em todos os outros aspectos. A integridade intransigente do caráter é inestimável. Ela garante ao seu possuidor uma paz e alegria que não podem ser alcançados sem ela, que nenhuma quantia de dinheiro ou casas e terras podem comprar. Um homem que é conhecido por ser estritamente honesto pode ser muito pobre, mas tem as carteiras de toda a comunidade à sua disposição, pois todos sabem que, se ele prometer devolver o que emprestou, jamais o decepcionará. Portanto, por uma mera questão de egoísmo, se um homem não tiver um motivo maior para ser honesto, todos perecerão que a máxima do Dr. Frank nunca deixará de ser verdadeira e que a honestidade é a melhor política. Ficar rico nem sempre é equivalente a ser bem-sucedido. Há muitos homens ricos e pobres, enquanto há muitos outros homens e mulheres honestos e devotos que nunca tiveram tanto dinheiro quanto algumas pessoas ricas esbanjam em uma semana, mas que, apesar disso, são realmente mais ricos e felizes que qualquer homem pode ser, enquanto transgredir as leis mais elevadas do seu ser. O amor desordenado ao dinheiro, sem dúvida, pode ser a raiz de todos os males, mas o dinheiro em si, quando usado adequadamente, não é apenas uma coisa útil para se ter em casa, mas proporciona a gratidão de abençoar nossa raça ao permitir que o possuidor amplie o escopo da felicidade e da influência humana. O desejo de riqueza é quase universal e ninguém pode dizer que não é louvável, desde que o seu possuidor aceite suas responsabilidades e o use como um amigo da humanidade. A história da obtenção de dinheiro, que é o comércio, é uma história da civilização e onde quer que o comércio tenha florescido, mas lá também a arte e a ciência produziram os frutos mais novos. De fato, de modo geral, os ganhadores de dinheiro são os benfeitores de nossa raça. A eles, em grande parte, devemos nossas instituições de ensino e arte, nossas academias, faculdades e igrejas. Não é um argumento contra o desejo ou a posse de riquezas dizer que, às vezes, há pessoas que acumulam dinheiro apenas para acumular e que não têm nenhuma aspiração mais elevada do que agarrar tudo o que está a seu alcance. Assim como, às vezes, há hipócritas na religião e os demagogos na política, ocasionalmente também há avarentos entre os ganhadores de dinheiro. Essas, no entanto, são apenas exceções à regra geral. Mas, quando nesse país encontramos um incômodo e uma pedra de tropeço como um avarento, lembramos com gratidão que, na América, não temos lei de prossemitura e que, no devido curso da natureza, chegará o momento em que a poeira acumulada será espalhada para o benefício da humanidade. Todos os homens e mulheres, portanto, eu digo conscientemente, ganhem dinheiro honestamente e não de outra forma, pois Shakespeare realmente disse, aquele que quer dinheiro, meios e satisfação não tem três bons amigos.